Abertura Louva o povo santo, dando glória a Deus Louva a boa cidade, louva ao Deus fiel Louva o povo santo, dando glória a Deus A paz do Senhor Jesus! A glória! Louva o Senhor, Elislaque! Eu quero ver nesta congregação o fogo cair E você sentir o poder do Senhor A batizar, a profetizar Derramando o salmo Sobre os irmãos, aqui neste lugar Na hora do culto, é grande a alegria Começa a cantar Os irmãos da arma, os corinhos de Deus Que mandou Jesus Foi o primeiro a chegar Entregando as bênçãos E hoje vai dar vitória, sabe homem? Aqui neste lugar É só glorificar! Louva a boa cidade, louva ao Deus fiel Louva o povo santo, dando glória a Deus Muito amor se dá, louva ao Deus fiel Louva o povo santo, dando glória a Deus E o pastor dá oportunidade para os irmãos Aos cantores de Deus, ao pregador Para falar, para glorificar Para ler a palavra E entregar a mensagem A que testemunha A hora do convite É grande emoção no coração do crente Quer ver você Sua mão levanta E a Jesus aceita Como seu salvador E nós vamos orar Que maravilha! Ora por você Sabe onde? Aqui neste lugar Pode cantar pra Jesus Louva a boa cidade, louva ao Deus fiel E verdadeiro Louva o povo santo, dando glória a Deus E não gostou da oportunidade Aos cantores Ao pregador do evangelho Sabe pra quem? Para glorificar Para ler a palavra E entregar a mensagem A que testemunha A hora do convite É grande emoção Que quer ver você Que ainda não teve encontro com Jesus Ele está aqui para te salvar Aceita Jesus como teu salvador E ele tudo fará por ti Glória! E agora por você Aqui neste lugar Vota povo de Deus Louva a boa cidade, louva ao Deus fiel 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 Louva o povo santo, dando glória a Deus Deus todo poderoso Deus todo poderoso está aqui O todo poderoso O general de guerra O Deus que vence as nossas batalhas O Deus que vai adiante de ti Quebrando todo o laço do inimigo O mesmo Deus que te fez promessas É Ele que está neste lugar É Ele que cuida de ti O todo poderoso é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Sou todo poderoso que abre caminho Para o meu povo passar Eu sou Sou o quarto homem que na boca do nós Eu vou te contemplar Eu sou Sou a mão misteriosa que se criou na parede Milita que é o impasse Eu sou o que sou Eu sou o forte poderoso Eu sou o general de guerra Ele é tremendo na guerra Eu sou o forte como um trovão E o todo poderoso Eu sou o general de guerra Ele é tremendo na guerra Eu sou o forte como um trovão Sou aquele que livrei a Daniel Na cova dos leões Sou aquele que pega o vaso quebrado E faz um vaso novo em minhas mãos Sou a coluna de fogo E faz toda a baneu Aleluia Eu sou o que sou O Deus criador Deus forte e poderoso Seja batizado pelo Espírito Santo Em nome de Jesus Ele é tremendo na guerra Eu sou o forte como um trovão E o todo poderoso Eu sou o general de guerra Eu sou Ele é tremendo na guerra Eu sou o forte como um trovão Mas as águas estão a se agitar E o varão do movimento está neste lugar Mas as águas estão a se agitar E o varão do movimento está neste lugar Mergulhe nessas águas que você vai ver O varão que batiza vai batizar você E nessas águas você mergulhará Mergulhe nessas águas que você vai ver O varão que batiza vai batizar você E nessas águas você descerá A ordem é pra baixar A ordem é pra baixar A ordem é pra baixar E não pra recuar Baixa a irmão Baixa a igreja do Senhor Baixa a irmão Baixa a irmão A glória A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E não pra recuar A glória Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, irmão Marcha, pastor Marcha, irmão Marcha, pastor A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar Marcha na terra Jesus está roubando A ordem é pra marchar 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 Passa o tampado Não recebe poder Passa o tampado Não recebe poder Se você pedir Ele vai te dar Se você bater A porta vai se abrir Se você descer Ele vai encher Cheira o vaso de fogo e poder Se você pedir Ele vai te dar Se você bater A porta vai se abrir Se você descer Ele vai encher Cheira o vaso de fogo e poder Passa o tampado Não recebe poder Passa o tampado Não recebe poder Se você pedir Jesus vai te dar Se você bater A porta vai se abrir Se você descer Ele vai encher Cheira o vaso de fogo e poder Se você pedir Jesus vai te dar Se você bater A glória Cheira o vaso de fogo e poder Receba aí A bandeira da vitória Receba aí A bandeira da vitória Eu processo de vitória Para a tua vida Em nome de Jesus De Nazaré Receba aí A bandeira da vitória Receba aí A bandeira da vitória Em nome de Jesus A bandeira da vitória Se você tem algo O impossível Que você tem pedido A Deus Continua pedindo O impossível Porque o impossível Deus fará Na tua vida Ana não podia Ter filhos Ana não podia Ser mãe Mas Ana foi falar Com Deus Do impossível O Deus que faz O que ninguém pode fazer Ana chorou Nos pés do Senhor Ana orou E a oração Deus ouviu Faz como Ana Chora nos pés Do Senhor Eu não sei O que você está pedindo Mas Deus sabe Como Deus se lembrou De Ana De ti Se lembrará O Senhor Ana Mulher angustiada A sua inimiga A irritava Bora aí O Senhor Bora aí O Senhor E a oração E a oração Não podia Aleluia Aleluia O sacerdote Ele Não a compreendeu E disse Até quando Até quando Estarás embriagada O rei Ana Respondeu E disse Diz E ao meu Senhor Glória A tribulada De espírito Eu tenho bebido Bebida forte De ouvir O rei Tenho Derramado A minha alma Aperante Derrama a tua alma Aperante O Senhor Então Respondeu Ele E disse Vai em paz E o Deus De Israel Glória a Ele E Ana Levantou De madrugada Adorou Eucana Conheceu A Ana E dela O Senhor Se lembrou Ana Chorou Nos pés Do Senhor Ana Orou A oração Deus Ouviu A Madre de Ana O Senhor Abriu E o Filho Nasceu Pra ser do Senhor Para sempre Para sempre A Madre de Ana O Senhor Abriu E o Filho Nasceu Pra ser do Senhor Para sempre Do Senhor Chora Nos pés Do Senhor Ora E Ele E Ele E Ele Te ouvirá Como Deus Se lembrou De Ana De Ti Se lembrará Ele Não te esqueceu Ele Está te vendo Nessa multidão Aleluia Então Respondeu Ele E disse Vai em paz E o Deus De Israel Te conceda Tua pedição E Ana Levantou De madrugada Adorou E o Cana Conheceu A Ana E dela O Senhor Se livrou A glória O Nasceu A Ana Chora Adorou E Deus Ouviu Adorou Sabe o que Deus fez Na vida Me anda Adorou O Senhor O Senhor Abriu O Senhor Abriu O Senhor Abriu 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 O Senhor Pobre de Ana O Senhor Abriu Teu Filho Nasceu Pra ser Do Senhor Para sempre Do Senhor Para sempre Do Senhor Para sempre Do Senhor Você quer ver Deus fazer milagre Na tua vida Você quer ver As promessas De Deus Se cumprir Na tua vida Sai da caverna O rei Davi Quando estava Na caverna De Adulão Fugindo da ira Da inveja Do rei Saul No salmo 57 O rei Davi Disse dentro Da caverna Tem misericórdia De mim Oh Deus Tem misericórdia Porque a minha alma Confia em ti E a sobra das tuas asas Me abrigo Até que passem Essas calamidades Clamarei ao Deus Altíssimo Ao Deus Que por mim Tudo executa Elias No deserto Entrou na caverna Na caverna Elias Pediu a morte E sabe o que Deus disse A Elias Elias Que fazes Aqui nessa caverna O que é que você Está fazendo Na caverna O Senhor Tem te dado Grandes vitórias Grandes livramentos O Senhor Tem sido fiel Na tua vida Porque você Quer parar Na caverna Até aqui Te ajudou O Senhor Se você Não tem força Para sair Da caverna Deus Vai te tirar Dela E você Vai agradecer Ao Senhor Sai da caverna Hoje Em nome de Jesus Sai da caverna Sai da caverna Não se desespere Confia Mas espera Em Deus E Ele Vai Agir Não te preocupa Deus está contigo Solta o teu coração Deus Deus não Deus não te esquece Não Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mudar A tua vida Deus vai mudar A tua vida Vai curar Tuas feridas Ele vai Eu sei Tua angústia Tua angústia Tua angústia Tua angústia terá fim Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus nunca vai me desamparar A mão de Deus Você não pode ir para Sai da caverna Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém Ninguém vai te tocar Deus não Vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio a você A fonte vai estar A fonte é Jesus Deus vai Ele quer mudar Tua vida Vai curar Vai curar Vai curar Glória Tua angústia Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Prossega com Jesus Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Deus não vai te levantar Sai da caverna A mão de Deus É sobre Ti Você não pode ir para Sai da caverna Sai da caverna Deus não vai te levantar Sai da caverna Sai da caverna Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar A vitória é tua Você sabe Vamos contemplar o varão guerreiro neste lugar O varão é Jesus de Nazaré Ele responde com fogo É ele que vai te responder Contempla este varão que chegou agora Contempla este varão que chegou agora Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Ele responde com fogo Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Este varão que chegou Brilha mais do que a luz Ele está todo de branco E o seu nome é Jesus Mas contempla este varão que chegou agora Quem é salvo? O meu corpo e o meu corpo Eu tenho glória e o varão desceu Ele está todo de branco Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Se você tem um problema, ou sofre do coração, não fique com este dilema, conte agora para o varão, sabe por quê? Ele é o médico dos médicos, tudo ele pode curar, e além dele ser médico, é o leão da tribo de Judá. Mas se contém deste varão que chegou agora, abre a tua boca e dá glória ao Senhor Jesus! Se o varão que chegou agora, abre a tua boca e dá glória! Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus! Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus! Ele está com uma bandeja, pra lá e pra cá, na bandeja tem presente, e ele quer entregar. Mas ele já me falou, sobre esta grande vitória, ele só entrega a bênção, sabe a quem? Aquele que deu glória, mas se contém deste varão que chegou agora! Contém deste varão que chegou, abre a tua boca e dá glória! Contém deste varão que chegou agora, abre a tua boca e dá glória! Contém deste varão que chegou agora, abre a tua boca e dá glória! Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus! Eu tenho glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus! Eu dei o glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus A glória a Jesus! Quando o povo de Deus passou Para! Cidade Murata não havia passagem E o povo não estava só Deus não tocou com a trompeta Durante sete dias Então as muralhas caíram E o povo invadiu com muita alegria Barreira não há barreira Vai na forneira toda barreira Em nome de Jesus de Marraim O anjo desfaz a barreira E o quente fiel é vitorioso Barreira não há barreira Enquanto você é louva Jesus vai desfazendo as barreiras da corrida O anjo desfaz a barreira E o quente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira E o quente fiel é vitorioso Paulo e Silas na prisão Paulo e Silas na prisão Deus não desamparou Enquanto oravam e cantavam Ouvia o terremoto e a prisão amalou Grande foi o poder de Deus Sentiram grande alegria Então as algemas caíram E as correntes que servos de Deus oprimia Barreira não há barreira Barreira não há barreira O anjo desfaz a barreira E o quente fiel é vitorioso Barreira não há barreira Barreira não há barreira O anjo desfaz a barreira E o quente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira E o quente fiel é vitorioso Batalhar não é batalhar Se não surgem as provas Se o inimigo não se levanta Batalhar não é batalhar Com Jesus eu irei Com Jesus você pode Eu irei na batalha Mas eu ganharei Na batalha Tu ganharás Na batalha Ele ganhará Na batalha E nós ganharemos Na batalha A mocinha te vai ganhar Na batalha As crianças vão ganhar Na batalha Os pastores vão ganhar Na batalha E Jesus já ganhou Na batalha O fogo santo está queimando O Espírito Santo está operando O fogo santo está queimando O Espírito Santo está operando A igreja prega A igreja fala O inimigo levanta E logo se cala O inimigo se cala Na presença do Senhor Jesus Com Jesus eu irei Com Jesus Eu irei na batalha Mas eu ganharei Na batalha Tu ganharás Na batalha Ele ganhará Na batalha E nós ganharemos Na batalha A mocinha te vai ganhar Na batalha As crianças vão ganhar Na batalha Os pastores vão ganhar Na batalha E Jesus já ganhou A batalha Quando o inimigo furioso levanta A igreja ora A igreja canta Quando o inimigo furioso levanta A igreja ora A igreja canta A igreja prega A igreja fala O inimigo levanta E logo se cala A igreja prega A igreja fala O inimigo levanta E logo se cala Ô Jesus Quem vai? Ô Jesus é diferente Ganharia Mas eu ganharei Na batalha Tu ganharás Na batalha Ele ganhará Na batalha E nós ganharemos Na batalha A mocinha te vai ganhar Na batalha As crianças vão ganhar Na batalha Os pastores vão ganhar Na batalha Eu vim aqui Agora vou falar Eu vim aqui Agora vou cantar É glória aqui É glória ali É glória lá É tanta glória Neste lugar Eu vim aqui Agora já E você Que veio falar Abra a tua boca E glorifica o Salvador O crente que ora É cheio de fogo Ao som ele recebeu Na prova Ele ora e chora E canta Louvores a Deus Sabe por quê? Porque ele sabe Que a vitória vem Não adianta Ninguém medir Quando Deus Quer dar vitória O inimigo se levanta Pra cair Eu vim aqui Agora vou falar Fale de Jesus Onde você chega É glória É tanta glória Neste lugar Eu vim aqui Eu vim aqui Agora vou cantar É glória aqui É tanta glória Neste lugar Meu irmão Ele vai ligar Vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Agora vou cantar É glória aqui É glória ali É glória lá É tanta glória Neste lugar É glória Quem é salvo Levante a mão Oh maravilha Esta salvação É o maior bem Na tua vida Por isso guarda O que Deus te deu Para que ninguém Tome a tua coroa A salvação O sonho não te deu Você é salvo Lavado e remido Por isso Onde você chegar Abra a tua boca E diga que Jesus Te salvou Quem é salvo Levante a mão E agradeça Ao Senhor Dê glória Ao rei da glória Dê glória Ao salvador A salvação Não é com Pedro A salvação Não é com Maria A salvação É com Jesus Pois ressuscitou Ao terceiro dia Eu vim aqui Agora Jesus salvou Pedro Jesus salvou Maria Jesus salvou E quer te salvar também Eu vim aqui Agora vou cantar É glória aqui É glória ali É glória lá É tanta glória Neste lugar Quantos aqui tem sonhos Na sua vida Aleluia Eu também tenho muitos sonhos Mas enquanto estivermos na terra O inimigo vai tentar matar Nossos sonhos José sonhou E a inveja dos seus irmãos Foi grande demais Disseram Vamos jogá-lo nesse poço Nessa cova Jogaram José Na cova E agora José Você vai continuar sonhando E agora José O que será dos seus sonhos José saiu da cova Foi vendido Foi preso Prisioneiro Acharam que a prisão Poderia matar os sonhos De José Eu não sei o que você está Passando na tua vida Mas uma coisa eu sei Ninguém vai matar Os teus sonhos Ninguém vai tirar A tua vida O que Deus te prometeu Vai se realizar Não importa se você Foi jogado no poço Na cova Na fornalha Deus vai te tirar Da fornalha Do poço Da cova Para realizar Os teus sonhos Sabe por quê? Porque o amor de Deus É grande na tua vida E a tua vitória É absoluta Em Cristo Jesus Se depois da oração Te vier a aprovação Enfrente a luta Não importa a distorção De um filho ou de um irmão Deus não se oculta É preciso É preciso enfrentar Quando a fé Entra em ação Diz ao fraco coração Deus não se oculta Aleluia! Ninguém vai matar Meus sonhos Ninguém vai tirar Minha vida O que Deus me prometeu Vai se realizar Ninguém vai aos meus anseios Jogar no abismo escuro Pois a porta que Deus abre Ninguém pode fechar Pode vir a tentação Vem abalar meu coração Sua força bruta Tenho a fúria de um vulcão E o poder de um furacão Porém injusta É preciso enfrentar Ter coragem pra lutar Ter coragem pra lutar A vida é curta Quando a fé Entra em ação Entra em ação Entra em ação Diz ao fraco coração É vitória absoluta Entra em ação Ninguém vai matar Ninguém vai matar Meus sonhos Ninguém vai tirar Minha vida O que Deus me prometeu Vai se realizar Ninguém vai aos meus anseios Jogar no abismo escuro Pois a porta que Deus abre Ninguém pode fechar Ninguém É preciso enfrentar Ter coragem Quando a fé Quando a fé É Conta a porta de Deus Ninguém Ninguém vai deixar Minha vida O que Deus me prometeu Vai se realizar Se levanta E quem se levantar Se levantar A porta que ele abre Não tem inimigo que feche Está aberto Ninguém vai matar Ninguém vai matar Ninguém vai tirar Minha vida O que Deus me prometeu Vai se realizar Ninguém vai aos meus anseios Jogar no abismo escuro Pois a porta que Deus abre Pois a porta que Deus abre Ninguém pode fechar Ninguém pode fechar Ninguém Passa pela porta Jesus abriu Jesus abriu Para você Sabe o que Jesus fez Na minha vida Jesus me fez Passar pelo deserto Para eu conhecer O Deus de providência Que ele é Não se preocupe Se você está no deserto O deserto Para crente e fiel É lugar de providência O deserto Para crente e fiel É lugar de milagres No deserto É só você e Jesus Não adianta Temos que passar Pelo deserto Para lá na frente Podermos ter Testemunho de vida E contar as maravilhas Que Deus faz Sabe o que ele vai fazer contigo? Ele pode te dar vitória Fora do deserto Mas contigo Ele vai fazer diferente Ele vai te dar vitória No deserto Ele vai te dar vitória No deserto E você vai dizer Só o Senhor É Deus E no tempo determinado Ele vai te tirar Do deserto E você vai dar testemunho Do que Deus fez Na tua vida Se você está Pensando que vai morrer Tanta luta E sofrimento Sabe o que é isso? É Deus É Deus Provando você Se você está No deserto Pensando em parar Não pare Não murmure Não desanibe Sabe por quê? No deserto Deus não vai te abandonar No deserto Ele faz O que ninguém pode fazer No deserto Ele chega E faz milagre acontecer No deserto Você ora Você geme E também chora No deserto Deus te ouve E decreta A vitória Se estiver triste Ele vai te alegrar Se estiver com sede Ele vai agir No deserto Ele faz brotar Água da rocha Levante a cabeça E comece a louvar A peleja não é tua É de Jeová Mesmo estando no deserto Nada vai faltar É Deus Se estiver triste Ele vai te alegrar Se estiver com sede Ele vai agir No deserto Ele faz brotar Água da rocha Só Jesus Faz isso Na sua vida Levante a cabeça E comece a louvar A peleja não é tua É de Jeová Mesmo estando no deserto Nada vai faltar No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer No deserto Ele chega Faz milagre No deserto Você ora Você chega E também chora No deserto Deus te ouve E decreta Assim Sim Se estiver Eoque No deserto No deserto Não foi Você é reo É de Jeová Um marido Só Jesus Ou jemand Vem Eu É de Jeová E鬼 Mole É de Jeová Gente Ensue Onda art Às Se estiver triste, ele vai te alegrar Se estiver com sede, ele vai agir No deserto, ele faz brotar água da rocha Levante a cabeça e comece a louvar A peleixa não é tua, é de Jeová Mesmo escondo no deserto, nada vai faltar O mundo olha pra você que é salvo e diz Tem alguma coisa diferente na vida dele, na vida dela Mas o que é isto? Sabe o que é? É a presença de Deus Pelo resplendor da sua presença Braças de fogo se acendem Eu preciso dessa presença todo dia Na sua presença até a tristeza salta de alimia Sua presença faz o coração morrer Só a sua presença faz o crente vencer E o pavio que é fomega e vai aquecer Só a sua presença e fará semelho A glória é a presença de Jesus Sua presença está neste lugar Eu posso sentir, vou glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abra a boca para lhe exaltar Esse Deus tremendo Está aqui com a sua glória Se for preciso, ele para o sol Ele para a lua Ele abre mar Ele fecha mar Se mudar a gente Se couber que gente Ele faz prazo que é isso Pra te dar vitória Se mudar a gente Sua presença está neste lugar Eu posso sentir, vou glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abra a boca para lhe exaltar Esse Deus é fogo Mas também é água que mata a sede Ele é médico Se é enfermidade Ele sara Se é depressão Ele usa um som Se o problema é porta Ele abre porta Até onde não tem parede Sua presença está neste lugar E cada rava cai Ele abre porta até onde não tem parede Ele faz porque ele é Deus Aleluia Confia nele E ele tudo fala assim Hoje uma pensão irás levar Então abra a boca para lhe exaltar Sua presença está neste lugar Eu posso sentir, vou glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abra a boca para lhe exaltar Esse Deus tremendo Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória Sabe o que vai fazer? Sabe o que vai fazer? Se for preciso Ele para o sol Ele para a lua Ele abre mar Ele fecha mar Se muda a gente Se converte em gente Ele faz mais que isso Para te dar a vitória Sua presença está neste lugar Eu posso sentir, vou glorificar Ele é poderoso, ele é Jeová O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abra a boca para lhe exaltar Esse Deus é fogo Mas também é água que mata sede Ele é médico, se é enfermidade Ele zara, se é depressão Ele usa um sol Se o problema é porta Ele abre porta Até onde não tem parede Esse é aquele Deus Sua presença está neste lugar Sinta a presença do Deus Altíssimo Fale mistério com Ele Ele está aqui para te batizar Para te salvar Para te curar Para te dar vitória Então abra a boca para lhe exaltar Fale mistério com Ele Tem mistério de fogo aqui Quero ver Jesus batizar Quero ver lá a parede A ver brasa acesa O altar se pegar Tem mistério de fogo aqui Tem mistério de fogo aqui Quero ver Jesus batizar Quero ver lá a parede A ver brasa acesa O altar se pegar Quem gosta de fogo Pode se aproximar Vibraça viva no altar O fogo vai queimar Deixa queimar Quem gosta de fogo Pode glorificar Baixa no fogo Passeia no fogo O fogo vai queimar Queimar E pega fogo Pega fogo Arruma lenha no altar O fogo vai queimar E pega fogo Arruma lenha no altar O fogo vai queimar E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar Fogo no altar Nesse lugar Tem lá a parede E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar Fogo no altar Nesse lugar Tem lá a parede Tem lá a parede Tem mistério de fogo Tem mistério de fogo aqui Quero ver Jesus te batizar Quero ver a parede Quero ver a parede A bebraça acesa O altar fumegar Tem mistério de fogo aqui Quero ver Jesus te batizar Quero ver a parede A bebraça acesa O altar fumegar Quem gosta de fogo Pode se aproximar Vibraça viva no altar O fogo vai queimar Quem gosta de fogo Quem gosta Pode glorificar Glória Marcha no fogo Passeia no fogo O fogo vai queimar Queima E pega fogo Arruma lenha no altar O fogo vai queimar E pega fogo Pega fogo Pega fogo Aleluia E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar Como um altar Nesse lugar Tem lá a parede Tem lá a parede E queima aqui Aleluia Vamos sentir o poder de Deus Aleluia Vamos ser cheia Do Espírito Santo Quem gosta de fogo Pode se aproximar Vibraça viva no altar O fogo vai queimar Deixa queimar Quem gosta de fogo Pode glorificar Glória Marcha no fogo Passeia no fogo O fogo vai queimar Queima E pega fogo Pega fogo Arruma lenha no altar O fogo vai queimar Deixa queimar E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar Fogo no altar Nesse lugar Tem lá a parede E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar Fogo no altar Nesse lugar Tem lá a parede E queima aqui Queima mocidade Queima circo de oração Resta aí o fogo Do Espírito Santo Ele vem Aleluia E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar Fogo no altar Nesse lugar Tem lá a parede Queima ali Levado seja o nome de Jesus Eu enfrentei uma luta muito grande na minha vida E olharam para mim e disseram Alice Este problema é difícil demais Essa causa é impossível Você não vai ter vitória Olharam para mim e disseram assim Quando eu falava, quando eu contava o problema A situação Era essa a resposta Aí eu fui falar com Jesus de Nazaré Eu contei tudo para Jesus O que eu estava enfrentando Eu disse, olha Senhor Estão dizendo que eu não vou ter vitória Que o problema é difícil Que a causa é impossível Mas eu quero saber o que o Senhor tem para me dizer Sabe o que Jesus me respondeu? Jesus disse para mim assim Eu não conheço o problema difícil Eu não conheço o problema difícil Eu não conheço o caos impossível Se creres verás a glória de Deus Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Jesus transformou O problema difícil Em uma grande vitória Ele vai transformar o teu problema Ele vai transformar o teu problema Em uma grande vitória Porque Deus é fiel Se Deus te prometeu O que? Ele sabe o que você pediu Glória a Deus Ele ouviu Ele ouviu As lágrimas As lágrimas O anjo levou A presença do Senhor Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus Glória Glória Sabe por quê? Ele você pode esperar Deus é fiel Deus não conhece problema difícil Ele vai mudar a tua história As aflições que você passa agora Ele pode transformar em vitória O sofrimento está chegando ao fim A torrenta hoje vai se acabar A ex-algema 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 Deus é fiel E já venceu essa guerra Deus não conhece problema difícil Ele vai mudar a tua história As aflições que você passa agora Ele pode transformar em vitória O sofrimento está chegando ao fim A torrenta hoje vai se acabar A ex-algema A ex-algema O inimigo quer calar A tua voz e o teu cantar Não deixe isso acontecer Peça força a Deus Ele tem todo o poder A glória A doivado seja Deus Sabe o que Ele vai fazer contigo? E Ele vai te ajudar Deus é fiel Deus não conhece problema difícil 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 Ele vai te ajudar A ex-algema A ex-algema Ele vai transformar em vitória Aleluia Que o sofrimento está chegando ao fim A torrenta hoje vai se acabar Em nome de Jesus A ex-algema A ex-algema A ex-algema A ex-algema A ex-algema A ex-algema Deus é fiel E já vê certa Deus Deus não conhece problema difícil Ele vai mudar a tua história As aflições que você passa agora Ele pode transformar em vitória O sofrimento está chegando ao fim A torrenta hoje vai se acabar A ex-algema A ex-algema A ex-algema A ex-algema A ex-algema A ex-algema Deus é fiel E já desceu essa guerra Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Sempre fiel Deus é fiel Ele é fiel Ele é fiel Deus é fiel Sempre fiel Na minha e na sua vida Glória! Glória! Deus não vai falhar Nunca falhou Nada vai faltar É provedor Quando o aflito estava Sem ter uma solução Deus chegou Visto que foi Deus Que te abateu Mas teu coração Fortaleceu E aquele que te zombava Desapareceu Nenhum mal A ti se chegará Eu creio assim Pois que prometeu Estar contigo Até o fim O inimigo Não pode contigo Pois por Deus Trabalha A porta fechada Com certeza se abrirá Com certeza se abrirá O inimigo não impedirá Você passar Fica firme na promessa Pois quem prometeu Não falha Jóio Jóio Veio as provas Adorou Adore também Daniel na cova Deus orou O quarto homem Na fornalha Forçado O fogo Apagou Deus nunca mudou Nem mudará A sua promessa Cumprirá Veja pela fé Veja pela fé Em tua vida A benção Chega Vem Vem Nenhum mal A ti se chegará Eu creio assim Pois quem prometeu Está contigo Até o fim O inimigo Não pode contigo Pois por Deus Trabalha Vale sempre Trabalha A porta fechada Com certeza se abrirá O inimigo Não impedirá Você passar Fica firme Na promessa Pois quem prometeu Não falha Ele não falha Nem o mal A ti se chegará Eu creio assim Pois quem prometeu Está contigo Até o fim O inimigo Não pode contigo Pois por Deus Trabalha Ele trabalha A porta fechada Com certeza se abrirá O inimigo Não impedirá Você passar Fica firme Na promessa Pois quem prometeu Não falha Não falha Nem o mal Não falha Nem o mal A ti se chegará Pois quem prometeu Não falha O inimigo O inimigo Não Trabalha O inimigo A porta fechada A porta fechada Com certeza se abrirá O inimigo O inimigo Não impedirá O inimigo Não impedirá Você passar Fica firme Na promessa Pois quem prometeu Não falha Deus não falha Esse é o Deus Que cuida Netinho O fogo Arderá Continuamente Sobre o altar E não se apagará Hoje aqui neste lugar O Senhor vai operar Tem anjos passeando Sarione Pra lá e pra cá Abre a boca profeta Que o Senhor quer te usar Esse mistério é de fogo E deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Pede o que queres Que ele vai te atender Este anjo que passeia Tem muito poder Se existe algum problema Querendo te derrubar Entra na roda de fogo E deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa! Vai queimar, vai queimar Vai queimar, vai queimar Louvado seja o nome de Jesus neste lugar Deixa o fogo te queimar Todos os que estão caídos Hoje vão ficar em pé Eu estou dizendo isso, a porquê? Porque vejo pela fé Os que não falam em línguas Hoje aqui não falam Entra na roda de fogo E Jesus vai te batizar Vai queimar, vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Já está queimando Vai queimar, vai queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Deus a bola Vai queimar Vai queimar É teu amigo fiel Está contigo E jamais te deixa Ele está contigo Vai queimar Vai queimar Vai queimar Não adianta É teu inimigo A bala A bala Vai queimar Essa coroa da vida Vai queimar Quem prometeu Sabe o queimar Sabe o queimar Sabe o queimar Sabe o queimar A quem é fiel A quem é fiel Sabe o queimar Quem prometeu Sabe o queimar Quem prometeu foi o Deus de Israel, Deus é fiel. Vocês não sabem o que nós temos enfrentado. Para estarmos aqui nesta noite. Não era nem para eu estar aqui hoje. Era uma cantora do mundo, cantava na noite. Começava os bailes da vida. Eu estava ali cantando. Eu estava ali. Louvando a quem não é digno de louvor. Cantei no mundo durante 13 anos da minha vida. E durante esses 13 anos, eu não encontrei o que eu tanto procurava. A fama não pôde me dar o que eu encontrei em Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que eu digo que não era nem para estar aqui? Porque quando eu era cantora do mundo, muitas vezes, eu tentei suicídio. Terminava o baile, eu ia para o hotel. E ali dentro daquele quarto, eu sozinha. Pegava a faca e encostava nos pulsos para me suicidar. Tudo isso, sabe por quê? Porque não conhecia Jesus Cristo de Nazaré. Porque não conhecia o caminho, a verdade e a vida. E tudo o que eu procurava, eu encontrei em Jesus. A minha felicidade é o Senhor. O meu louvor é para o Senhor. A minha vida é para o Senhor. É por isso que nem eu, nem você. Pode desistir. Eu sei que tem muitas vidas aqui. Que ainda não tiveram encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Eu não poderia sair daqui. Sem fazer o convite mais especial da tua vida. Quando eu pensava em me suicidar. Quando eu achava que não haveria mais motivos para viver. Jesus chegou. Era como se ele estivesse dizendo, olha Alice. Eu posso mudar a tua vida. E foi o que Jesus fez, irmãos. Só estou aqui. Porque a mão do Senhor é sobre mim. A mão do Senhor me deu o livramento para eu estar aqui hoje. Louvando a Deus com você. É por isso que eu quero te fazer uma pergunta especial. O que está faltando para você entregar a sua vida a Jesus Cristo? Você já foi em vários lugares, já tentou de tudo ser feliz. Buscou a felicidade nas drogas, na prostituição, no adultério. Buscou a paz nas coisas deste mundo e não encontrou. Sabe por quê? Você não encontrou? Porque só há um caminho para a felicidade. Só há um caminho para a paz. E este caminho é Jesus de Nazaré. Se você deseja entregar a vida a Ele, levante sua mão onde você estiver. Onde você estiver, erga a tua mão e diga, Jesus, entra na minha vida agora. Oh, glória, tem muitas mãos levantadas. Tem muitas vidas entregando, se entregando a Jesus. Que Deus te abençoe. O Deus que tem feito grandes coisas na minha vida vai fazer o mesmo com você. É por isso que eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo. E para você, meu irmão, até a volta de Jesus nós vamos enfrentar muitas batalhas. Muitas lutas. Vão tentar te separar do amor de Deus. Quando isso acontecer, você faz como Paulo. Quando disse, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem os principados. Nem as protestadas. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Nem qualquer outra criatura. Nos separará do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. O nosso Senhor. Você não pode desistir. Você pode até adiante dos problemas. Se atemorizar e pensar que não dá mais. Mil motivos para se deixar vencer. Amanhã será outro dia. Seja forte até o fim e não pare, não. Você não pode desistir. Não pode desistir. Você não pode desistir. Aleluia. Aleluia. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, o que seria de você? Nem aqui você estaria. Nem aqui você estaria. Não fique triste assim. Não fique triste assim. Não, não. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Aleluia. 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 Não fique triste. Não fique triste assim. Aleluia. 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 士 não pode desistir. Aleluia. Strike a cabeça e siga em frente. Você pode estar pensando Você pode estar dizendo Mas Alice, eu tô passando a luta tão grande Deus está te vendo Você pode até dizer o que é que eu vou fazer O que é que vai ser Você não vai fazer nada Quem vai fazer é Jesus da tua vida Foi Ele que sempre fez É Ele que vai fazer tudo por você Você só não pode desistir Com o meu filho e na rocha Que eu sei que eu já fiz Pode Você não pode Você não está lutando só Você não está lutando só Se não fosse a mão de Deus O que seria de você Vem aqui você estaria Vem aqui eu estaria se não fosse Ele Não fique triste assim Todos os cantores, os pregadores, os pastores Você não pode desistir Nenhum de vocês pode desistir de Jesus Continua lutando o corpo de Deus A vitória nossa Em nome de Jesus Você não pode desistir Aleluia Você não pode Agradeça a Jesus Agradeça a Jesus Glória a Deus Já agradecer a Deus Já agradecer ao Senhor Por tudo que Ele fez Quero agradecer a Deus Pela tua vida Muitos de vocês moram longe Até em outras cidades Ter vocês aqui É uma vitória de Deus Para a nossa vida Vá para a sua casa De força e de vitória Marchando com a sua vitória Continua marchando Porque Deus vai abrir o mar Para você passar Aleluia Glória a Deus Glória Glória Jesus Glória Jesus é maravilhoso Por que temer ao mar Temer a faraó Afrontas do inimigo E temer o pior Por que temer o mal Por que temer a dor Por que temer a morte Eu sou o Senhor O Deus dos deuses Não há quem possa impedir o meu querer Sou Deus zeloso, poderoso E com o braço forte Eu livro da morte Eu faço vencer Vencer Se o inimigo Zomba Ou tiver ferido Não estás perdido Eu estou contigo E provo que quem zomba Dele é você É você É você É você Tem vitória Tem vitória Israel Libertei de faraó Mas em frente ao grande mar Israel foi murmurar Não seja com Israel Não duvides do poder Pelo meio do mar Pelo meio do mar Ou sobre ele Tu irás andar Pelo meio do mar Pelo meio do mar Pelo meio do mar Ou sobre ele Tu irás andar É só cantar É só fazer como diz Pois é isso Pois é isso Diga ao povo Que marche Diga ao povo Que marche As águas vão se abrir Pois na me pede Meu povo vencer Ó igreja não pare Diga ao povo Que marche A terra prometida É a vitória Daquele que quer Aleluia Não há quem possa impedir Que Deus opera na tua vida Aleluia Não há quem possa impedir O meu querer Sou Deus zeloso Poderoso E com braço forte Eu livro da morte Eu faço vencer A vencer Se o inimigo Zou mal Te der ferido Não estás perdido Eu estou contigo E provo que Quem zomba nele É você É você É você Tem vitória a Israel Tem vitória a Israel Libertei de faraó Mais frente ao grande mar Israel foi murmurar Não seja como Israel Não duvides do poder Pelo meio do mar Ou sobre ele Tu irás andar Pelo meio do mar Ou sobre ele Tu irás andar É só cantar É só fazer Como diz Diga o fogo Diga o fogo Diga o fogo Diga o fogo As águas vão se abrir Nada impede meu fogo vencer Oh igreja Não pare Não pare Diga o fogo Que macho A terra A terra A terra é sua Ocurança Diga o fogo Que macho Que macho Diga o fogo Que macho As águas vão se abrir Mas nada impede meu fogo Vencer Oh igreja Não pare Não pare Diga o fogo Que macho A terra prometida É a vitória Daquele que crê Só o Senhor É Deus Só Deus É o Senhor É o meu Deus É o teu Deus Nosso Deus Nosso Deus É o meu Deus É o teu Deus Nosso Deus A voz do Senhor Jesus Que Deus te abençoe Te guarde Obrigado Jesus Deus te abençoe Todo povo de Deus Passou Para Cidade Murada Não afia passagem E o povo Não estava só Deus mal Não tocou Com a trompeta Durante sete dias Então as muralhas Caíram E o povo invadiu Com muita alegria Barreira Não há barreira Cai na torreira Toda barreira Em nome Deixas De Passarei Deixas 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 É vitor Deixas 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 Por isso Onde você chegar Abra a tua boca E diga que Jesus Te salvou Quem é salvo Quem é salvo Que quer te salvar Eu vim aqui Agora vou cantar É glória aqui É glória ali É glória lá É tanta glória Neste lugar Deixas 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 Deixas